Pela cidade Pela cidade A porta do ônibus Fecha 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 A porta do ônibus Fecha Pela cidade Pela cidade Acabou Depois Pela cidade Cadê o pé? Cadê o pé? Olha isso aqui, olha isso aqui Ei, isso aí é o que? Chefe de cozinha? Fazer o que no banheiro, rapaz? Vem cá Vem cá, rapaz Deixa eu ver essa chefe de cozinha aí Vem cá, rapaz Olha o papai Ei Olha o papai Olha o papai Olha o papai Olha o papai Bateu aí, ó Ei Boa tarde Mandaram uns presentes pra ela Vem cá E aí E aí Obrigado.